Pesquisa noticiada hoje em todos os meios de comunicação já diz que 20% dos brasileiros não estão otimistas perante a próxima eleição. Então, com certeza, o nosso papel como deputado, como presidente de partido político do nosso Estado, como líder do PROS aqui na Câmara de Deputados, com certeza, chamar essa responsabilidade para todos os partidos políticos do Brasil, que precisamos sim criar uma política construtiva de inclusão da juventude nesse debate eleitoral. E chamando a atenção também para a sociedade brasileira, que no próximo dia 7 de abril será o prazo final de inclusão de pessoas que pensam em disputar o pleito eleitoral, fazer pelo seu município, pelo seu Estado, por o Brasil. Então, chamo, conclamo a sociedade a conhecer a proposta do PROS em todo o Brasil, que com certeza será um partido que vai fazer a diferença nas próximas eleições. Obrigado.